Bom pessoal, então nós estamos aí na encruzilhada, é o seguinte, eu tava aqui de boas adiantando um pouco nosso projeto pra declarar guerra no nosso inimigo, quando eu notei aparecer um movimento esquisito aqui em cima, né, então isso aqui é indicação de que ia tá pra gente, né, pra atacar a gente também, então é o seguinte, pesquisas que eu consegui fazer aqui antes de começar a desgraça, né, então terminei aquela dos senhores lendários, né, dos heróis lendários que podem aparecer, e, bom, então fazer então um pós-conferência de combustores, não tinha muita coisa aqui pra fazer, então vai mesmo de, né, reatorzinho de fusão e tal, deixa aí pesquisando, certo? Seguinte, nas frotas também, eu tô fazendo, eu resolvi fazer dois modelos, então a gente tem a APD, certo, que a gente tá usando normal, mesma coisa, e aí eu fiz uma outra que é full missile, certo, por que que eu fiz a APD e a full missile? Inclusive ela tem menos DPS, tá vendo, dano médio por dia é 4.5, mas o missile é 2.3, ó que desgraça, isso aqui vai ser anti-intimidador, ele vai ficar com menos medo ainda da gente, mas por quê? Porque a APD não vai dar dano, ela vai bater no escudo, não vai fazer nada, então a gente não tem nada anti-escudo, e se a gente ficar com o PD em excesso, eu acho que não vai funcionar, então como os inimigos parece que tem um slot de míssel, então eu vou colocar só alguns PDs no meio da frota, a maioria vai ser full missile mesmo pra dar mais dano, beleza? Outra coisa, né, então já demos uma olhada aqui, mas vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, é bem difícil, mas ó, tá vendo ali? Então o canhãozinho deles tem dois iguais, e um grandão ali que parece que é de míssel atrás, então ele parece que tem ou são dois canhões, ou dois lasers, ou um de cada, e um míssel atrás, a gente vai ter que ver exatamente como que são aí esses negócios, a gente sabe que eles não tem PD, porque senão o canhãozinho da frente ia ser diferentão, certo? Então, bom, vamos lá, igualzinho, a gente pode ver aqui, três mísseis assim, dois mísseis, uma PD assim, se a gente colocasse dois lasers, tá vendo? Os dois seriam iguais, diferentes do PD, se colocar um desse também não dá pra dizer a diferença, por isso. Então, bom, dá pra gente presumir que vai ser mais ou menos duas armas normais e um míssel sem PD, então a gente pode chapar de míssel aí também. Certo, então, vamos lá, fragateiras miscelâneas, a gente tá indo lá pra cima pra tentar defender. A gente não vai lá pra cima defender, aparentemente não vai dar. Caraca, velho. Errou. Definir o objetivo de guerra, posso dar umas clãs aqui? Jax, pegar o negócio ali, por que não? O sistema tal tá lá embaixo, se a gente fechasse aqui, a gente ia fechar essa região toda, seria interessante. Faz umas clãs e fala que o objetivo da guerra é esse, mas eu não boto muita fé que a gente consegue. Peraí, defensores. Caraca. Conquistar. Certo, é isso. O objetivo vai ser esse. Eu vou tentar subir ali, mas quase certeza que essa estação não vai segurar. 1.5K de defesa de estação não é a mesma coisa que 1.5K de força de frota. Que é quase tudo HP. É só... Só vida. Não dá dano nenhum isso. Ah, solução... Ah, esqueci de novo da estação não produzindo bem de consumo. Da hora, vida. Ótima hora pra isso acontecer. Falando nisso, faz o negócio aqui também de... É de produção de energia. Produz, mas tá pouco. E vai atraindo aí a galera. É, já chegaram lá. Bom, no mínimo vai servir pra gente observar. E vamos tentar fazer a defesa então no buraco negro, como era o plano inicial. Plataforma de defesa normal. Já vou TPD dos bichinhos aqui. Vai tá tudo certo. Produzindo aí. Se você tá certo... Cara, eu ia mandar vocês... Não vou ter chance nenhuma de chegar lá e salvar esse negócio. Não vai ter nem defesa lá e tal. Deixa quieto, véi. Deixa quieto. Bom, fica fazendo o que você quer fazer aí. Você vem então pra trás. Fica. Fica aqui, ó. Bem na pontinha. E aí, quando a gente for atacado, a gente manda ela pra cima, né? E pega eles de lado. Lá no buraco negro, sim. Pelo menos, vai servir pra gente identificar exatamente que armas eles estão usando. Mísseis, tá vendo? Mísseis pra caroio. Balas. E lasers. Sim, é um de cada. Sendo assim, talvez fazer full armadura... Não seja tão eficiente. Talvez um meio, né? Um pouco de cada seja o melhorzinho, viu? Vou fazer o seguinte. Até porque... Não porque a armadura é melhor do que escudo. Sim, é melhor que escudo. Mas a armadura é mais cara do que escudo também. Então, se a gente fizer assim, a gente consegue economizar um pouco. O que já tá feito com a armadura, deixa com a armadura. Porque é a melhor. Mas as novas vêm mais baratinhas aí. Certo? Manda ver. Inclusive, tá. Tá vindo mais uma corveta de míssel, não. Faz o seguinte. Cancela. Faz mais dessas aqui, PDs. E depois você pode fazer mais de míssel. Realmente tá faltando umas, né, de PD aí pra gente tankar. É, olha. Vem nada, velho. Vem nada, 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 nada. Sim, sem chance. Tá, vocês estão aqui, estão esperando. Vocês têm survey complete. Beleza. Aguarda aí. Deixa vir. Sim, eles destruíram o nosso porto espacial. Não tem muito o que fazer. Tem que esperar agora eles virem. Opa, evento. Claminder. Olha, pessoal. Veio já um dos senhores lendários. Pera aí. Pronto, o BS tá fora de lugar aqui. Claminder. A pele do alienígena brilha com secreções viscosas. Ele faz uma reverência elaborada, dobrando o corpo a partir da cintura. Quando ele fala, sua voz é surpreendentemente aguda. Quase infantil. Vão sozinha ali. Não, deixa quieto. Excelência, ó, sublime governante. Eu, Claminder, sou apenas o vosso humilde servo. Vossa palavra é o meu comando. Deixe-me tomar conta de um de seus planetas e eu lhe trarei glória e riquezas. Ah, muitas riquezas. Tá, esse cara, se eu não me engano, é o cara da tirania. Eu vi um videozinho sobre ele. Produção de recursos de operários, mais 50%. Manutenção de pop, menos 35%. Felicidade não importa, né? A gente já não vai mudar nada. Redução de crescimento de pop, 5%. Isso é ruim. Minerais, mais 15%. Isso é bom. E produção de recursos de pop escravo, mais 20%. Também interessante. Se a gente tivesse um mundo escravo, nossa, cara. Ia dar, tipo... Eu acho que o operário é mais 50%. Escravo conta como operário também. Então seria 70% de produção de escravos operários. E se for minerador, então, mais 15% ali. Certo. Estabilidade menos 5%. É, meio zoado. Por que você quer... Tá, o que você pode fazer? Nós dois sabemos quais coisas são. A plebe é preguiçosa, sempre exigindo mais direitos, salários maiores, mais liberdade. Se deixar dar sem supervisão, a Halé se empanturraria com aquilo que é seu por direito. Mas, se me deixar assumir o controle, vagarosamente, ele encerra o punho. Dê-me um planeta e eu arrancarei essas ideias estúpidas em suas mentes. Eles são gratos a você. Oh, Radiante. Ah, e como serão? Tá ótimo. A lista é maluco. Vai custar os oios da cara em unidade, o que não é bom. Mas ele também vai dar bastante bônus aí. Eu acho que vale a pena. Seguinte, então, ó. Governando a terra, vai ser Claminder. Sim, o Império não era pra aceitar essas desgraças Xenon. Mas, por outro lado, se a gente não aceitar, a gente não vai ver nada da Delicina. Então, a gente tem que ver esses carinhas aí pra fazer o quê. Como eu falei, é baseado no Império. Não é exatamente o Império. Até porque teria problemas de copyrights. E aí, a gente não quer copyrightar nada. Seguinte. Mentira. Bom, enfim. Vamos lá. Continua fazendo as expansões. Tá, só tem esse carinha. Vai depois manter o negócio. E você que não tá fazendo nada aí... Inclusive, tá vendo? Governante Claminder, ele tá dando bônus aí. Tá vendo? Pelo visto, ele dá o bônus de level dele. Mas, se eu colocar o Governante, a gente consegue dar override e usar a habilidade dela também aqui nessa região. Já que ela já tá recrutada, então deixa aí. Vamos também aprimorar a construção. Nível 10. Logo, logo, a gente vai transformar isso aqui, então, numa capital digna. E vai parar de sugar a crescimento lá da minha capital, capital mesmo, né? Politerra vai ter um chino no controle. Fazer o quê? Eita, gente. Possivelmente... Deixa eu ver. Tá terminando mais uma corveta? Tá vindo, né? Eles tão vindo? Tão descendo? Tão descendo. Deixa eu vim. O importante é fazer a briga aqui. Principalmente... Gostaria muito de ter mais um hangar aqui, viu? Muito mesmo, mas eu acho que não vai dar, não. Evento da caixa... Bom, parabéns. Eu posso comprar... Pra comprar... Pra vender é dois. Pra comprar é cinco. Não é muito econômico, mas... Se eu vender alguns minérios... Eu acho que é o suficiente pra comprar mais um. Deixa eu ver. Dois, cinco, sete. Antes dele chegar, será que dá? Dois... Peraí. Cinco, sete. Fazer um hangarzinho aí a mais. Sessenta dias pra vir. Eu acho que talvez dê, hein? Os hangares, eles dão um... Poderzinho da hora aí na defesa. Ah, não! Tornar... Subsidiária, não é? No caso... Você tá de zoa, velho. 1.500 aqui... Pô, ele vai ter que buscar mais, mas... Velho do céu, impossível! Ah, é, cara. É muita sacanagem. Agora a gente tem que escolher qual dos dois eu vou ter que aceitar como mestre, porque não tem como fazer dos dois lados ao mesmo tempo, desse jeito. Eu não tentei fazer amizade com um lado. O cara foi mesmo pra cima. Suicida, eu acho. Tem um monte de caças aqui, ó, tá vendo? Facção fundada. Peraí. Tem uns foguetes vindo. A gente tem point de defensa, né? Tá fechando tudo, ó. Tum, 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 tum. A maioria bloqueou aqui, ó, tá vendo? Point de defensa tá comendo os mísseis. E aí a estação tá metendo bala. Enquanto os caças tão tocando terror também. É, tá dando bastante dano. Fugiram. Bom sinal. Certo? Aqui em cima também a gente tá esperando pra ver se eles aparecem. A estação já fez o hangar. Então já tem uma defesa maior ali. Temos 2.7K, mas aqui é bem mais forte o negócio, né? 2.4. Eu acho que eles estão reparando ali. Isso. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Agora não tem muito o que fazer, né? Basicamente, cara, compra aí pra ir um pouco mais rápido. Vai lá. Solta mais uns claminders aí durante o combate mesmo. Certo? Ele vai começar o combate. Eu vou deixar ele se desgastar por um segundinho. E a gente vê atrás e crel. Oi? Você definitivamente não deveria estar aqui. Certo. Tá vindo. Vai vindo. Vamos lá. Vai chegar a frota detectada. Peraí, tem mais um cara. 1.3K. Ah, esse é o reforço. Tá. Eu acho que eu vou perder vocês. Muito dano de uma vez. Construção completa. Au. Au. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó o míssil, ó o míssil. Bora eles aí. Lembrando que na vizinha dá dano direto no escudo, no casco e na armadura. Míssel também. Então é uma boa sinergia que a gente tem aqui. Legal que todo mundo é amarelo, né? Então não dá pra ver quem é quem, mas tudo certo. Ah, aparentemente as estações ainda estão vivas. Soltando nossas navinhas, boa. Caraca, olha lá. E a gente tá no buraco negro. Eles não conseguem fugir tão fácil. Então tem essa vantagem extra também. Mata esses putos. Mais um no espaceport está under ataque? Ou não? Lá embaixo. Não, ali eles conseguiram defender. Tá tudo certo. Aê rapaz! Aê rapaz! Pera aí, deixa eu ver aqui que tá tudo certo. Você tá fazendo upgrade. Tá contratando mais gente. Produzendo mais energia. Toda a economia tá stonks. Ok, ok. Pode fazer também. Vai fazendo mais corveta. Vai mandando pra cima. E ó, já Elvis. Segunda onda. Ok. Aqui não vai ter. Eu vou ter que tancar de cara, o que não vai ser legal. Mas tá fazendo, né? Mandando as navinhas e tal. Boa. Fugiram. Yeah! Yes! Yes! Características de líder disponíveis, né? Certo. Então essa aqui, que tava dando basicamente coisas. Ela pode dar mais coisas. Mais ligas. Dê mais ligas aí. Porque sim. Porque você pode. Mais um líder subiu de nível. Esse aqui é o ministro da defesa. Que ele tem bônus, né? De mais 5% de dano e tal. Não tem muito o que fazer. Faz o seguinte. Manutenção de dito menor e fundo. Puts, cara. Só desgraça. Tá, carisma aí. Não vai ajudar muito no combate. Mas tudo bem. Eu tenho também uma nave científica que a gente pode fazer. Então é o seguinte. Investigar... Cadê? Pesquisar projetos especiais. Você vai pegar aqui. Boa. Deixa eu ver. Pesquisa, mas tá pouco. E aí eu acho que dá pra fazer um contra-ataque aqui. Lá em cima eu não sei qual que é a força da estação que ficou. Um carro. Talvez eu consiga ir lá tomar. Deixa eu te perguntar um negócio. Como é que foi a destruição? 91% de dano... De eficiência de dano. Eles tiveram 98%. Sendo que os... É que eles têm mais dano no laser. Menos dano no tiro. Então ficou meio pau a pau. E os mísseis sempre acertam 100%. Tá certo. Mas olha que importante. Das naves deles, eles perderam... Ó, da primeira frota perderam 22 por causa do buraco negro. Por causa disso aqui, ó. Perderam 22 de 37. Então eles ficaram muito enfraquecidos. Talvez a gente possa parar essa guerra. Eles estão com bastante, né? Ó, tá vendo? Perdendo coisa e tal. Se eu pegar ali o território, talvez a gente realmente consiga parar a guerra. O problema vai ser lá embaixo, cara. O problema, né? Vai ser mais embaixo. E o Claminder... Tá dando, né? O que dá aqui de bônus, né? De produção e tal. Então... Bonifica mais tapo. Inclusive... Lá em cima que a gente tá produzindo, né? Energia pra caroia. Depois faz mais aí. Enrole terra. Não tem muito o que fazer, né? Por enquanto. Dá pra substituir um desses, talvez, por mais um de mineração. Segura as pontas aí. Mas vai usar o seguinte. Vamos começar a vender um pouco de minério que estão sobrando. Vai girando aí. Boa. Zeno Station engaged. Essa estação não tá cheia. Eu não sei se eu deveria voltar ou se eu devo só seguir antes que eles... Recuperem a vida daquela estação lá em cima, tá vendo? 1.5. Mas... Ela tá muito cheia já. Isso é feito. Tá quase full. Eu queria não perder aquele território, se possível. Vai regenerar ali um pouco. Vai recuperando também, mas... Com os bichinhos. Seria muito bom eu trazer uns carinhas de laser. Pra destruir a estação é bem melhor. Mas... Nem tudo é perfeito. É, agora vai ser uma operação de risco, pessoal. Se a gente vai pra cima ou não. Subiu de nível. Veterano. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui é o cientista meticuloso que é venerado. E agora ele pode virar, então, um explorador. Como líder. Ganho de experiência do líder. Mais 50% é o efeito de nave científica. Velocidade de inspeção. Velocidade de anomalia. Posso concluir uma inspeção. Gera unidade. Pô, da hora. Analista. Ajuda na pesquisa. Pra, né? Você deixar ele na base lá e só pesquisando. Ou, como conselheiro do império, ele faz velocidade de pesquisa e tal. Você acha ele como explorador? Eu vou fazer o seguinte. É você o explorador, né? Chef de pesquisa. Hans Keller. É, onde é que fica esse bagulho, Axis? Velho, cadê a skill dele? Eu sei que é ele. Mas e aí? Hum. É, a tooltip não tá muito boa, mas é aquele lá, tá vendo? Aquele bom botãozinho. Então, ó, o Hans Keller vai continuar explorando. Certo? E os outros dois vão parar de explorar porque ele gera unidade toda vez que ele faz uma exploração. Então, você vai fazer o quê? Você pode inspecionar sistema. É só com exploração ou quando ele inspeciona um sistema? Só pra eu saber. Exatamente. Concluir é uma inspeção, não é explorar. Então, as inspeções a gente deixa pra ele. O resto, você pode, sei lá, investigar anomalias, escavar sítio arqueológico. Ah, arqueológico não, né? Pesquisar projetos especiais. Você... Então, é a mesma coisa. Ó, tô viajando. Esse aqui é o explorador. Tá, esse faz normal. E esse? Tere inspecionar, anomalias, projetos especiais. E você vai fazer, então, escavar sítios arqueológicos. E é isso. Só isso. Pronto? Todo mundo aí que tem sua especialidade. É justamente esse cara que tá aqui em cima, né? Mas, sim, deixa ele aí explorando. Tá fazendo reparo? Tá fazendo reparo. Beleza. Vai trazendo aqui mais frota. Quase full. Pronto. Indo lá. Eu acho que dá pra gente fazer. Eu espero que dê pra gente fazer, né? Tá embaixo também, né? A gente já sabe que eles não tancaram da primeira vez. Vamos ver se na segunda eles viriam. Mas, sim, o importante é que tem pós-combustores, sensores gravíticos e computadores de combate ali embaixo também pra gente atirar deles. Inclusive, aqui em cima também vai ter um pouco de tecnologias que a gente vai atirar. Aqui, aqui é uma nave científica. Aquele grandão. Reator de fusão. Tá, eles não têm tanta tech. Aham. É isso. Bora. 2K versus 1.7. Mas, é assim. Por um lado, a estação é mais fraca do que parece. Por outro lado, eu tô com míssel, não tô com laser. Então, o dano no casco vai ser meio patético. Mas, e ele é só casco, praticamente, né? Então... Ah, vai. Míssel, mísssel, mísssel, mísssel. Estourando aí os pequenininhos. Vai estourando aí a estaçãozinha. Descendo a bomba. Tá vendo? O escudo ali tá full. De vez em quando vem os laserzinhos, mas isso aqui é point de defesa atirando, né? Não é um laser de verdade pra causar dano. Mas sim, tá indo. 1.4K. Perdemos bastante coisa nessa brincadeira. Mais um carinha aqui vindo. Mais um míssil chegando. Prota, Xenon chegando. Acho que eles não vêm, não. É isso. Pegou. Peraí, peraí, peraí. Tem inimigos vindo. 1.6K. Eles talvez vão pegar ali, viu? E você não tem como passar, né? A gente tem que terminar de tirar esses caras daqui. Certo. Chegou aqui. Boa. Daria pra reparar agora. Fica mais ou menos aí esperando. Se eu quiser sair dessa guerra agora, dá? Não. 70%. Por quê? Exaustão, poderia ir o naval relativo. Porque eles ainda estão muito mais fortes. Eles devem estar fazendo muita nave. Estão fortalecendo ainda mais. Dano contra a base estelares. Chegou atrasado, hein? Manutenção de nave reduzido. Não preciso de manutenção tecnicamente. O que eu preciso é de... Tá, faz aí dano contra a nave nas estações e tal. Chegou atrasado, mas tudo bem. E você faz o seguinte. Continua inspecionando. Vai embora. Peraí, você já pegou tudo? É, eu peguei o cara explorador. O que tem pra explorar? Nada. Meio inútil esse bônus, né? Ok. Se não tem nada pra fazer, você faz isso também e vai investigar anomalias se possível. Pode dar frota cancelada. Não vai construir estação de mineração aonde? Sim. Tem coisas... Tem bastante minério pra pegar. Não bastante, mas tem um pouco aqui. Vai fazendo aí. E Ctrl Shift e coisas. Dá pra fazer isso aqui. Depois ele volta pra automação. Um ponto de dois caras. Hum, tá vindo uma galera, hein? Aí lascou. Vai fugindo. Vamos ver. Ele voltou, voltou. Tá online. Dá pra tentar reparar de novo. Se eles vierem, lascou muito. Pô, eles estão juntando mais força, né? Eles acabaram de aparecer. Frota, hostil... Tá, esses aqui estão pegando lá embaixo. Como era de se esperar. Trinta e dois. É, aqui não tinha o que fazer. Mas se ele for lá pra cima também, ele toma na jabiraca. E aqui também, a gente poderia começar a tentar fazer defesas pra fortificar também. Se não, fica no vem e vai pra sempre, né? Mas ali é realmente bem melhor de destruir o inimigo. Sim. Bem melhor. Vamos ver. Se eles não vierem pra cá, eu... Eu faço a fortificação. Se eles vierem, eu vejo o que eu faço depois. O que eles fizeram? De novo, estão tentando vir aqui. Ah, não vai dar certo. Tem ainda menos gente, cara. O que eles estão pensando? Ó, tá vendo? Estaçãozinha de ponte de defesa comeu aqui os mísseos. Pronto, sumiu. Mais destroços. Não sei o que eles estão fazendo da vida. Mas coisa boa não é, né? Nós tem 1.2, 1.1, 4. Tante coisa. Essa coisa aqui tem hidroponia. É, não é exatamente isso que eu precisaria, né? Eu precisaria de bloqueador de comunicação. Mas agora faz o seguinte. Faz mais 125. Faz mais coisas aí. E... Não tem jeito. Eu vou no meio de guerra. Total, né? Faz um hangar novo. E a gente usa ponte de defesa das navinhas. Tá tudo certo. Nós temos master uma nova tecnologia. Ó a tecnologia. Veio pós-combustores. Isso é da hora. Nossa! Naves melhores. Atrasou, mas tá... É bom. E aí, filho? Vocês vão vir? Não vão? O que eu posso fazer é baitar, né? Master Baiter sempre funciona. É baita aqui, ó. Aí, o problema é até a gente chegar, meio que já era, né? Sítio arqueológico concluído. Aprovação antiga. Xenobiologia. Xenobiologia. Campo de suspensão antigo. Campo de suspensão antigo. Tá. Passamos um teste. Claro que passamos. Que teste? Sim. É isso. Vamos aguardar, né? Vamos ver se eles vão vir pra cima. Nossa, tem exatamente mil ali. Certo? Pelo ralo. Uma anomalia doida aí. O cara ganhou o Paranoico. Se ele tiver no conselho, ele dá a penalidade. Mas fora do conselho, não tem diferença nenhuma. Então, logo, né? Não tem diferença nenhuma. Fecha mais uma navinha. Nós temos mestrado uma nova tecnologia. Certo. Clínicas de higienes. Não o que eu acho que eu vou fazer. Xenobiologia aqui. Ah, o campo de suspensão antigo é aquele campo de força, né? Das relíquias. É mó bom. Certo. Só que é caro, né? De usar. Se você não tiver um monte de relíquias runes, você não vai conseguir fazer isso. Seguinte. Deixa eu ver. Eu tenho artefatos menores. Eu tenho artefatos menores. Peraí, peraí, peraí. Relíquias. Atração, xenofobia, ápice da história. Cobertas. Cubra o local de um sítio precursor. Vender um pouco. Estou precisando de dinheiros. Aos poucos a gente pode ir comprando também. Talvez mais... É, tá meio caro. Vamos deixar cair um pouco o preço. Inclusive, a gente está vendendo um monte disso e ainda está sobrando. Caramba, realmente o nosso mundo gerador ali está funcionando. É o seguinte. A gente vai começar, então, a substituir os geradores aqui por mineradores. Não, por fábrica mesmo. Peraí, peraí. Os geradores por fábrica. O industrial, depois a gente vê o que faz, mas a princípio é isso. E depois o de comida a gente pode começar a substituir. Bom, depois vai fazendo. Aí, tem um monte de nave aí. Vamos ver. Quando é que eles vão atacar? Tem ninguém lá em cima. Aqui, The McGann Ever Ends. A gente vai ficar aqui do lado. Aliás, antes de fazer isso, faz o seguinte. Você cancela. Corvetinha. Eu quero muito que você coloque... Putz, vou perder a minha hidroponina, mas tá. Eu queria que você fizesse o bloqueador de comunicações para facilitar a destruição das naves deles, né? Enfraquecer bastante no combate. De frotas. Estações de defesa. Tem mais uma de hidroponina. A gente vai perder bastante comida fazendo isso. Tirando o negócio. Tem esse aqui também que eu não estou usando. Faz hidroponina ali. Que é isso aqui? Escritório de recrutamento. Tem que ter estelar. Limite do Império 1. Que líderes renomados podem ser recrutados para servir nossa causa? Limite do Império 1. Limite de defesa. Modificador do Império. Reserva de líder externo. Mais um. Ganho de experiência de líder. Mais 10. Aumenta a chance de um líder renomado. Pô, da hora. Vamos lá. Eles parecem ser bem OPs. E aqui se precisar de alguma coisa, já sabe, né? Só faz. Dois governantes. Mais um monte de unidade. Isso é bom. Um carinha aqui acho que está dando conta. Está sobrando. Não faça atendente, pelo amor. É isso. Segura as pontas aí. Está mandando mais força aqui. Ele está juntando para fazer o ataque. Outra coisa. Nossas novas naves. Precisam de um pós-combustor. Só que, tá. O gerador é melhor e tal. Acho que já dá para fazer assim. Não, só refletor não, né? Está bom assim. É isso. E você também faz o negócio. Vou botar o gerador comum. Não dá. Tá, deixa assim. É isso. Realmente a gente vai ter que fazer uns upgrades depois, mas tudo bem. Segura aí. E aí, Fico. Onde é que você vai? Faz de conta que você não está me vendo. Eu estou... Eu estou oculto aqui no vilarejo das névoas. Energia de fusão mais 10%, tá? Mais um vinho, está vendo? Poderia fazer mais pesquisa aqui. Por que não? E tem bônus, né? Então faz sentido. Cor do mensal muito alto e baixo. Tá não. Está tudo certo. Relaxa. Cara, isso tem 3... Tem 2, 3K. Mais 6, 9... É, 4.1K mais ou menos. Inclusive uma frota hostil novamente detectada. Vindo aí. Eu acho que eles vão apanhar novamente. Porque eles não param de subestimar a nossa desgraça, a nossa estação ali. E aqui eles realmente não estão parando de produzir. Aí, está vindo. Agora ele falou. É nóis. E era Naika. Quando ele começar a warpar, eu vou lá também. Começou. Bora. Porque o sistema é grande. E sim, esses caras provavelmente já apanharam. Ou estão apanhando ainda. É, apanharam. Pronto. Mais destroços ali pra gente. Boa. Boa, boa, boa. E aí vem aqui por trás. Deixa eu brigar. Uma das nossas estações está sob ataca. Tem algum bônus, alguma coisa que eu posso fazer? Não, Edith. Tal. Também não. É. Dá boa sorte pra eles. Poderia fazer mais dinheiro ainda, não é isso? É, bom. A gente vai conseguir 100% de exaustão neles pra forçar a paz. Aí eu posso focar lá embaixo. Tem esse lado bom. Ó, começou aqui. Tum, tum, tum. E sim, lembrando, todos os modos, inclusive esse gráfico aqui, estão sempre listados no Discord, porque toda hora alguém pergunta e eu tenho que falar de novo. Ahn... Tá. Aparentemente eles já quebraram um negócio de hangar dessa vez. Mas tá chegando os miscelâneos. Boa. A estação lá tá atorando, boa também. É a guerra pra causar exaustão, só. Dessa vez doeu, hein? Dessa vez doeu muito. Laser azul, mano. Laser azul dói. Praticamente destruiu aqui a minha frotinha inteira. Certo. Será que eu recuo com ele ou deixo ele aí? Observatório Vulton. Uma das nossas estações militares foi perdida. Certo. O cara fugiu, todo mundo fugiu. Infelizmente, subestimamos um pouco eles aqui. Eu acho que eles... Eu vou perder um pedaço do território, mas eu vou ganhar uma capital ainda. Você vai ver. Espera aí. A estação perdida não foi ali não, né? Não. E aqui eu perdi quantas naves? Depois a gente tem que ver. Seis. É, ideal não é, mas não é o fim do mundo também. E aí ele vai provavelmente chegar em 100% de... De exaustão aqui. Malditos lasers azuis. 97. Tá quase dando 100%. Construção completa. E aí ele vai construir. Opa, negócio de escavação ali é bom. E aí depois você faz isso aqui. Certo. A gente vai lá embaixo. Nave científica. Você aqui é das escavações. Cara, não tem mais sítio arqueológico? Credo. Não tem mesmo. Vai fazer aquela anomalia doida ali. Dá não? Não, já estão fazendo. Vai demorar, mas faz aí. Level ups. Ô, Imperador! Boa. Artistas do Genoma nível 2. Menos manutenção ainda de pops. Usos especial de projetos para Genoma também. Ground Ray mais estabilidade. Felicidade. Produção de governantes. Investidor. Valor comercial. Formador de unidade mensal. Atração governante. Faz artista do Genoma? Eu tô torcendo pra nível 3, tipo, dar 2 pontos, né? De genoma. De genética. Pode ser bem interessante essa ideia. Não sei se vai dar. Nível 3, quer dizer. Oferta de paz. Status quo. Eles aceitam a oferta de paz. Nós também. Realmente não tem muito motivo pra continuar, mas... Vamos enrolar um pouco. Pra ele começar a descer. Ou será que dá tempo da gente voltar lá e pegar? Ó, tá voltando todo mundo. Beleza. Vamos precisar de mais frotas pra fazer o contra-ataque. Beleza também. Vem aqui, ó. Vem reparar. Hostile Xenofleet detectado. Deixa eles enrolando, porque quanto mais a gente enrolar, mais tempo de trégua a gente vai ter até a próxima guerra. Hostile Xenofleet detectado. Todo mundo ok? Todo mundo ok. Certo? Daria pra... Dar refit pra colocar os afterburners. Vai ser barato até. Faz aí. Hostile Xenofleet detectado. Tá descendo. Tá, ele tá começando a vir. Aí fala então. Não, a gente tá em paz. Pode levar. Eu sei que é ruim perder esse tema. Mas não é o fim do mundo. A gente tem bastante produção e tal. O importante é que a gente ainda tá na segunda guerra. Então dá pra continuar o nosso foco. Limidor mais rápido que a luz. Hiperestrada. Rapid trânsito. Faz hiperestrada mais rápido? É bem irrelevante isso, mas na real. Vamos lá. Normalmente é outra frota inútil que eles estão mandando aqui. Yep. Quatro frotas já que eles mandaram pra se matar ali embaixo. E aqui em cima a gente tem uma fortaleza também fazendo umas defesas interessantes, né? Inclusive... É verdade. Agora a gente tem caças melhorados. Agora dá pra fazer uma atualização delas. É o caça que a gente tá fazendo? Não, o caça tá fazendo ainda. Tá, manda ver mais navinhas aí. E boa. Depois a gente vê. Bom, galera. Próximo vídeo de todo a gente continua fazendo o contra-ataque aqui contra essa galera de baixo. Então espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. E... É, cara. Difícil. Duas guerras ao mais um tempo. Se eu perdi só um território, eu tô até feliz.